Oi pessoal, são 5h10, nós estamos em Brasília, diretamente do Palácio do Planalto Central, na Asa Norte, onde nós temos aqui o setor hoteleiro, aqui no Plaza Kubitschek. É o seguinte, eu tenho visto os intelectuais, os filósofos, os artistas, os bichos grilos, em geral, e a oposição falarem e utilizarem o nome da democracia, esgrimirem o nome da democracia. A Constituição de 88 é uma irrisão democrática, ela é uma mentira democrática, desde 1988. Eu sou professor, fui professor de Direito Constitucional, mais de 35 anos sobre essa Constituição, e o doutor Luiz Carlos Lopes Madeira denunciou em 85, o doutor Brossar, ministro do Supremo Tribunal Federal, senador da República, deputado federal, ambos denunciaram, e eu denunciei e continuo denunciando agora, que está essa CPI em cima do Bolsonaro, que não pode nem, como presidente da República, chefe das Forças Armadas, dispôr um aparato militar para desfilar na frente do palácio, fazer uma manobra. Eles acham que isso é... tem trauma com fardas. Com ladrão e vagabundo, botam para fora e perdoam. Agora, com a farda, a farda está pagando... o povo em armas, que dá a vida para defender o Brasil, as Forças Armadas, têm esse preconceito terrível. Então, o que é a democracia deles? A democracia deles deveria estar, como está no artigo 5º e no artigo 16, que diz que as pessoas são iguais, que a cidadania é igual, que a igualdade é que vige, e que o voto deve ser igual aos direitos políticos. Mas o artigo 45 da Constituição Federal diz tudo isso. Então, nós temos estados no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que têm tão pouca população, 300, 400 mil eleitores inscritos, como o Amapá, como o Acre, Rondônia, Roraima, o Amazonas, com 2 milhões, Alagoas, outros estados pequenos, e esses estados têm 8 deputados e 3 senadores. O Rio Grande do Sul, com a mesma população desses estados, com 12 milhões de habitantes, 8 milhões de inscritos, tem só 31 deputados federais, 3 senadores, 34, enquanto esses estados têm 77 representantes. E não são só esses estados, tem outros estados com essa representação, com esse logro matemático, incrustado dentro da Constituição, que logra toda a ignorância, a craça, os analfabetos, matemáticos, e logra tudo isso, e logra os filósofos, os príncipes intelectuais, todo aquele pessoal que diz que é democrata, e essas minorias oligarquias é que estão dominando, colocadas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e Senado, dominando o Sul, onde existe a população maior do país. São Paulo, sul, sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, com a população de mais de 40 milhões. Então, são suprimidos. Um nortista, um do norte, são desiguais, sim, para mais. Por quê? Porque eles valem 6 paulistas. Eles têm uma apresentação a mais de 3, 4 vezes a mais do que um paulista. Do que o Rio Grande do Sul, valem 2 gaúchos. E tem uma representação, o triplo. Então, é isso que eu queria acusar. O problema que nós necessitamos, uma constituinte, reforma constitucional, reformas políticas, não é só com esse distritão aí. O problema é que essas minorias enxugam o dinheiro produzido no Sul, a produção do Sul, e vai para a zona da mata. E o vazio demográfico, esse é o paradoxo, essa é a contradição. Peguem filósofos, intelectuais, bichos grilos, intelectuais incríveis, peguem! Larguem o seu pitinho de fumo, de marihuana, sabe? E vão raciocinar para descobrir a empulhação que essa democracia, que diz que é pelo princípio da maioria, quando que a maioria está no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e o Norte e Nordeste, são desiguais para mais. Não é preconceito, não, é matemática. Matemática, artigo 45, vão lá conferir, se vocês aprenderam matemática, vão lá olhar. Democracia é a maioria fiscalizada por uma minoria. Não é essa microminoria, com o senadorzinho do Amapá, aquele sujeitinho, com 245 mil votos, contestando um presidente que teve mais de 50 milhões de votos, 52 milhões de votos. Pelo amor de Deus, olha só. Tchau, pessoal.